E gente, a torre já vai começar aqui de novo Nossa, eu caí Caraca, a gente já comecei caindo, hein Parabéns, Júlia, parabéns Você conseguiu já afogar o mapa Ai, Júlia, parabéns, 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 parabéns Eu digo isso, Júlia, parabéns Fala aí, garotinha Jaca Perez aqui no Holobox Tower of Jump E gente, grava-se que você tem no canal Se inscreva e deixe o like, gente Bom, estamos aqui no Tower of Jump, gente Com uma musiquinha bonitinha, legalzinha, né, gente Eu gostei dessa musiquinha, mas tudo bem, tudo bem Bom, eu vou vir por esse caminho aqui das escadas Porque eu gosto de escalar, entendeu Eu sou uma pessoa escaladora Quer dizer, no Holobox, né, gente No Holobox, porque na vida real eu não tenho coragem, não Mas beleza, beleza, gente Eu lembro de ter jogado isso daqui Só que faz muito, muito tempo, gente Então é Então estamos jogando aqui novamente Eu não sei se eu já gravei esse Tower of Jump Mas tudo bem, né, gente, tudo bem Estou aqui, né Bom, deixa eu... Eita, quase caí aqui Eu passo por cima, gente Eu passo por cima, não por baixo Entendeu? F para Minaninha Caiu Tadinha, gente A Minaninha caiu, gente Você é ter a Minaninha caiu É, tadinha Gente, já? Já? E o que que acontece se eu clicar aqui, gente? Ah, não acontece nada Gente, eu achei que, tipo, acontecia alguma coisa e tudo mais, né Mas não Tipo, acelerava o tempo Mas tudo bem, gente Tudo bem Deixa eu vir aqui em Halos Ah, é de vitórias De vitórias Ah, que legal Eu tenho quantas vitórias? Quatro Vamos ver qual Que eu consigo aqui Ah, eu queria essa branca aqui Mas a preta é bonita, gente Olha Gente, só tem negócio chique Bom, primeiro Eu vou equipar esse verde da cosminha, gente Verde da cosminha, galera Ai, gente Eu posso deixar com essa aqui É, é, é Como vocês podem ver, gente O joguinho da velha me distraiu bastante, gente Mas beleza Beleza, beleza, gente Ai, ai Ah, começou aqui, ó Simbora, simbora Só vamos, só vamos, só vamos Zoom Vamos É competição, galera Competição Uh Só vamos Gente do céu Quer ver que eu vou cair em algum momento, galera Vou cair em algum momento Com certeza Uh, só vamos Uh Gente do céu Eu só tenho quatro vitórias, galera Ok, ok, ok Beleza, beleza Tô chegando, tô chegando, tô chegando, tô chegando Cheguei Essa é a primeira, gente Meu Deus Uhul Primeira, gente Verde de cosminha, gente Verde de cosminha Poderes Cara, isso, gente Verde de cosminha Aqui, ó Só que agora Gente, qual Eu e aqui pro branco, gente Vamos ver aqui Ah Ai, que legal Olha só, gente Ai, olha só Deixa eu ver Deixa eu ver o azul, gente Olha só Ai, olha Que legal, gente Olha só Essa daqui não acontece nada Deixa eu ver a rosa Ai, saiu o coração Ai, gente Que legal E o branco sai Gente, eu deixei de fantasminha Depois eu mudo Mas ela tá desvenciada Isso, embora Então, é, gente Bora pra próxima partida Aqui, ó Nossa Não tinha visto Gente, bora pra próxima Torre, gente Só vamos E agora? Pra não clicar Ah Ai, gente Que legal Gostei Chique Eita Ai Gente, a partida Já vai começar Aqui E vamos Esse já vai começar Aqui foi estranho, gente Todo mundo tá de ral Gostei aqui, ó A gangue tá 1, 2, 3 e 4 É, acho que é mais ou menos 4, gente Eu não tô enxergando nada, gente Socorro Meu Deus Eu não tava enxergando absolutamente nada, gente Meu Deus Era a gangue Meu Deus, gente Temos um monte de pessoas aqui Ai, ai Meu Deus do céu, gente Tem geral aqui Tem geral, tem geral Bom, só vamos aqui, ó Ó, ó, ó Eita Eu prefiro vir por aqui, ó A gente não tá dando direito, gente Não, tô enxergando muito bem aqui Não, brincadeira, gente Tô enxergando e enxergo Só que, é O povo fica na frente, né Daí dificulta, né Mas tudo bem, tudo bem Mas tudo bem, né, gente Ai, ai Eu fui tentar fazer o corta-caminho, gente Daqui lá da escadinha Ó, ó, ó O que que quase aconteceu, ó Corte de caminho, meni Corta, né Isso daqui Eu não sabia, pessoinha Mas tudo bem, gente Tudo bem, tudo bem Isso daqui é fácil Papão, tchau, xebreu Demorei um pouquinho Demorei Porque o povo ficou na frente E não soube pular direito Mas tudo bem, gente Tudo bem Deixa eu ver aqui Olha, eu tô com vontade De testar com o vídeo, gente Só que é sempre todas Mas tudo bem, gente Tudo bem Bom, bora pra próxima parte da Ó lá, ó lá Ó lá, ó lá, ó lá E, gente A partir E, gente E, gente A torre já vai começar Aqui, gente Bom, isso Bom, depois de um longo tempinho Do jogo da velha ali, né Mas tudo bem, né, gente Tudo bem Simbora Mini corte de caminho, né Pra acelerar Só vamos Só vamos, gente Só vamos Quero chegar em primeira Essa vez, hein Opa Aqui, então Só vamos Só vamos, gente Só vamos Vamos Eu e a Bacon aqui Tamo em primeiro, né Mas beleza Ah Beleza, gente Beleza Não sei se Ah, dá pra mim cortar Caminho ali Mas tudo bem Tudo bem Tudo bem, gente Ok, tamo indo Tamo indo, gente Tamo indo Só digo isso Tamo indo Eu tenho experiência Com torres Tenho, né Cheguei já, gente Que rápido Eu fui a primeira de novo Sete vitórias Só vamos, gente Essa torre é fácil Gente Mas tudo bem Bom Bora para o próximo E gente A torre já vai começar Aqui De novo Nossa Caraca A gente já comecei caindo Parabéns, Julia Parabéns Você conseguiu Já vou calmar Ai, Julia Parabéns 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 Eu digo isso, Julia Parabéns para você mesmo Mas beleza, gente Só vamos Só vamos Acho que vai dar certo Acho que vai dar bom ainda Mas tudo bem Tudo bem Tudo bem Só vamos Só vamos É, já estou Já estou recuperando A liderança Vai, já estou Já estou Mas tudo bem Tudo bem Tudo bem Bom, eu estou conseguindo Vai, estou conseguindo Estou conseguindo Aqui, ó Aqui, ó Julinha está ninja Quer dizer, é negócio de escolher Essa daqui Essa daqui também Ah, vai que, né Nunca se sabe Eu tinha pulado Gente, mas tudo bem Tudo bem Faz parte, gente Faz parte Eu caí madura Eu caí madura, gente É que eu passo tão rápido Que agora estou desacostumando A passar Entendeu? Entendeu? Mas tudo bem, gente Tudo bem Tudo bem Olha só Olha Eu já caí na Gente Não sei o que está acontecendo Comigo Meu Deus, gente Essa torre é fácil Para de cair madura Julinha Você está caindo madura Para Mas tudo bem, gente Tudo bem Tudo bem De novo Só vamos Já começamos a cair madura Agora a gente está caindo madura De novo Mas tudo bem, gente Tudo bem Tudo bem Faz parte Vamos tentar passar aqui Três minutos Três minutos Confia Passei caindo madura Mas passo bem Mas tudo bem Tudo bem Só vamos Só vamos Daí dá certo Aqui É eu que estava caindo madura Entendeu? Mas tudo bem Já comecei caindo Daí não dá muito certo Chegamos 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 Mas tudo bem Bora para a próxima torre Vai Só vamos Gente Conclusão Aurela Verde Aurela Aurela Verde Gente É que dá sorte Gosminha E gente A torre já vai começar aqui E dessa vez Estou de aurela Aurela Verde E Trilha verde Para dar sorte Porque é gosmin A poder Entendeu? Mas tudo bem Tudo bem Só vamos Só vamos Olha só Ai Quase caí aqui Mas passo bem Só vamos Só vamos Só vamos Isso aqui É legalzinho Gente Eu gostei Essa musiquinha Mas tudo bem Tudo bem Tudo bem Ai Ai Tá indo aqui Mas tudo bem Gente Tudo bem Só vamos Gente Só vamos Ok Eita Bom Aqui 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 Gente Ai Só fazer Que foi fácil Gente Nossa Que torre fácil Que torre fácil Gente Nossa Que fácil Tudo bem Gente Tudo bem Tudo bem Vamos ver Se os inscritos Chegam aqui Vem 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 Vamos ver Se o povo Chega aqui Mas tudo bem Gente Tudo bem Tudo bem Enquanto isso Vamos esperar O povo Vem aqui Porque foi a primeira Gente Cadê o povo Bom Eu vou terminar Eu vou terminar Aqui É Vou terminar O vídeo Aqui Porque é É de é Né Galera Mas tudo bem Mas gente Esse foi o vídeo Espero que tenham gostado E não esqueça De deixar aqui Nos vídeos Se inscrever No canal E até o próximo vídeo Tchau